Aqui a gente vai deixar as comidas. Comidas, sementes, grãos. Pronto. Resolvido o problema. O bom de que não era comida, agora está aí. Comidas, sementes, grãos. Agora, panela em bote de metal. Agora é tudo ali. Liminha, você tem o selarai? Tenho. Você está usando? Não. Gal, você fez a fazenda de acasalamento? Vamos colocar um selarai com relaxauros para gerar um anubis? Seria água ótima. Vai dar uma ajudada legal aqui nos trânsitos. Eu gosto de ter mais. Eu vou para aí, então. Vou dar uma abandonada nessa base aqui. F. Estou voltando aí para... Beleza. Está tranquilo. Vou selarai. Você tem relaxauros também? Eu não lembro. Ah, eu tenho um. Está safe. O seu selarai é fêmea? Vou ver agora. A gente pode fazer outras combinações também, se não for. A gente pode fazer outras combinações também. Nossa, está pegando fogo o bicho. Vamos lá. 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 Agora aperta o V no seu Celarai, antes que ele vá embora. Vou embora. Ué, eu tô indo atrás, eu tô indo atrás. Repete o processo, volta na mesa e puxa. Pegou? Tá pegando fogo, Lininha. Pega o pau, levanta, isso, traz aqui onde eu tô, ó. Vem pra cima. Perfeito. Aí, ó, você vai mirar, pode ser aqui dentro já, se liga. E aperta a V aqui dentro, e aí eles vão acasalar, ó. Aê? Já começou a rolar, já tá rolando. Tá rolando? Já tá rolando. Aí agora a gente vai precisar fazer bolo. Então todo o trigo que a gente acumulou vai ser importante. Cadê a panelosa, Gal? Eu tô desfamiliarizado aqui. Já achei. Tá na cozinha lá. Caramba, você separou um rolê da cozinha, né? Deixa eu ver aqui. Bolo, ó, falta leite, ovo e mel. Alguém tem leite, ovo e mel no inventário? Cara, não tem nem leite, nem ovo, nem mel. Tá, deixa eu ver se tem vaca trabalhando. Tem uma vaca aqui, a gente vai ter leite em breve. É rápida e já tá grávida aqui? Não, 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 não. Vai levar mais uns, cinco minutinhos e até menos, o acasalamento acaba. O problema é o bolo. A gente vai ter que fazer um bolo e colocar nessa caixa aqui, Limas. Que caixa? Essa aqui que eu tô. Só atrás de você. Se você girar o seu boneco, 180, você vê. Peraí que essa música tá aí. Aham. Essa caixa aqui, tá vendo? Só que a vaca... A vaca devia estar na fazenda. Cadê ele? Não tô vendo ainda, mas vou achar. Calma aí. Além, acasalem. Já tá acasalando, calma. Você ficava vigiando aí, você tá muito voyeur, né? Tem que deixar natural. Mano, acho que a gente tá sem fazenda. Pode ser que estejamos sem fazenda, pode ser. Pode ser, pode ser. Vou fazer a fazenda, vou fazer a fazenda. Mas eu vou fazer o dia pra nós. Eu fiz na outra lá, eu vou procurar se já tem lá. Eu trago pra cá uma coisinha. Acho que não vai dar tudo, mas... Ah, eu tenho dois, Mel. Legal, legal. Onde que eu te deixo? Ele tem bastante ovos. Pode colocar dentro daquela caixa lá que eu faço. E acasalamento? É, deixa naquela caixa, eu vou fazer lá depois. Pô, eu quero ver qual é que era esse anubis aí, a galera só ficou falando, faz anubis. É, faz anubis, faz anubis. Vocês vão adorar o anubis, hein? Não tô conseguindo colocar aqui no baú do acasalamento. Vou botar nesse baú aqui. Pode colocar, pode colocar, eu já vou puxar pra mim. Eu tenho mel aqui também. É que vai demorar um pouquinho pra sair o leite, né? É, só falta leite. Vindo dentro do goleiro, velho. Loucura. Esse Relaxaulus parece um personagem do Barney. Mano, ele é um Barney azul, né? É. Ele é um Barney azul. Mano, você já viu... Deixa eu ver, vou pegar, fazer a fazendinha. Acho que você não trombou ainda, vou deixar pra você ver. Eu acho que eu não tenho a fazenda. Com surpresa. Plantação de frutinha eu não tenho, alguém tem aberto? Ah, eu tenho. Pode deixar que eu faça. É, tá. A fazenda nós tem. Onde você quer colocar, ó? Você tá planejando? Você não quer liberar você e fazer do seu desenho? Ah, eu faço, então. Tenho medo de fazer no lugar errado aí. Tô precisando de fibra, velho. Pra fazenda, fibra. Tá, vou lá buscar, tem fibra na outra base. Quanto, Gal? Sabe? Ah, umas 40. Ah, beleza, tem 70 aqui, tá certo. Ah, tem plantação de frutinha, tem, velho. Ah, na real tem 138. A gente tá com plantação de frutinha, sim. Ó, 69 fibra aí no, no rolê. Bebeza. Aqui eu vou ter que deixar. Tem uma fazendinha e acabou. Vamos esperar o leite. Ah, trigo também. Vou colocar trigo pra fazer aqui, tá? Caramba. Tá com umas arvorezinhas dentro. Sai daí, abelhão. Sai daí, abelhão. Ah. 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 O que é isso? Beleza, ficou bonito isso daqui Olha a fazendinha Olha a fazendinha aí, ó Ter mais de uma fazendinha muda em alguma coisa? Eu nunca fiz duas na mesma base, Gal Mas tem uma outra fazenda rolando lá em cima Alguém tem uma vaca sobrando? Eu não tenho vaca Aí eu levo pra lá e produzo leite em dois lugares Ah, eu tenho uma vaca Eu tenho uma vaca, eu tenho uma vaca Está saindo Isso Tá, vamos pegar os outros aqui Pegar esse imenso Negro imenso Beleza Este Lingote vital, Gal Como está a necessidade? É demais Vou levar mais 115 Deixar o aquecedor Invasão Invasão Invasão, estou aqui Voltar para baixo Pior que eu não estou vendo invasão aqui Acho que é na outra base, velho Ué, porque será que a gente desmantou essa? Nossa Vou lá conferir, sei lá Se for lá tem que teleportar para lá É aí? Tá Não, não parece ser, Gal Ué, então é onde? Então é nessa aqui Mas eu não vi ícone em vermelho em nenhum dos dois Ah, está vindo aqui Está aqui, está vindo aqui É, agora eles estão vindo sem bugar Ah, que eles não tiveram a menor chance, hein? Tem um lá atrás Não tiveram a chance Cadê esse último? Vou tentar capturar ele Já pegaram Já foi, já foi Beleza, rapaziada Mais um dia aí de vitória Deixa eu ver Pô, ficou outra base agora, hein? Pô, você está de brincadeira, né, velho? Ué, parece um pouco frio Eu nem entrei na casa ainda Deixa eu ver como é que está o rolê lá Nice, nice Varandinha para a praia, é isso? É, então, dá uma olhada lá Tem, tem, dá para olhar Nossa, aquela visão, velho Switch? Você viu que esse coisinho que você colocou, esse altar Dá para você colocar os paus para trabalharem mais, né? Tá Agora eles estão no ritmo normal Aí tem o trabalho duro do pau e o trabalho duríssimo do pau Ele aumenta a velocidade, só que o... Que não compensa explorar os caras, não Porque eles ficam pá É, eles começam a adoecer Que violete, hein? E... Depois a gente cuida desse aqui Beleza Ele é, 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 ele é Beleza. Ossos barra. Outro. Beleza. A base está feita aí. Se faltar alguma coisa. Faz o bolo. Boss? Eu ouvi, Boss? Bora, a gente podia ir para o da torre, né? Vamos, torre? Deixa eu ver. Estamos aqui do lado. Liminha e eu somos do lado da torre. Bora, bora para o da torre. Beleza. O da torre é um Boss do quê? Ele é um elétrico. Então é a água que tem que mandar nele. Não, não, não. O contrário. Terra, coração, fogo, gelo. Fogo. Só para dar um toque, dá um ESC aí. Até para a galera que está assistindo não sabe também que está começando a jogar. Dá um ESC e vai ter guia de sobrevivência. Aí você dá uma boa rolada e vai em elementos. Aí tem todo o diagrama. Olha, o elétrico acaba com a água, que acaba com fogo, que acaba com a grama, que acaba com a terra, que acaba com o elétrico. Então é terra, né? É terra que precisa. Isso, seria. Não, mas você pode usar outro também. É que não vai ser tão efetivo. Vamos ver. Eu nem sei o que eu tenho aqui, velho. Elemento. Ground é neutro. Ground, terra é o... É neutro. Isso é neutro. Vamos por elemento. Neutro. Neutro. Tá. Neutro. E a água. Esse aqui, terra. Tá. Vou pegar um... Pô, nível 5, pô. Aí é... Nossa, são pouquíssimos de terra. Mas tem que levar, né, velho? Tem que levar, velho. É o que é, né? Vamos levar um desse aqui. Não, nível 5 é arrasto, mas é o que é, velho. Pelo menos para já começar a aprender a lutar, velho. Pauzinho pequeno. É... Ah, falta... Ué, Liminha apareceu pelado aqui, velho. Liminha apareceu pelado. Nossa, eu deixei a alpaca com 400 de vida, pô. E morri. Caramba, Liminha. Mas você foi ousado de colar lá, hein? É, é... Da hora também, pela ousadia. É, foi uma... Foi uma... Foi azar, pô. Tava assolando já. Você já... Deixei 400 de HP, ela pulou em mim e tirou fluvida. Você aprendeu a rolada de esquiva? Aham. Legal. Tava de boa, né? Nossa, tem um fragmento. Fragmento azul, velho. Uh, tem bolo para fazer. Tô precisando de 10 fragmentos azul, velho. Palúdio? É. Toma aqui, ó. Cadê você, Gal? Você põe numa caixa. Vai colocar na caixa aqui, bro. Lá, você tem um brilhante aqui do meu lado. Qual? Que tipo? Vixe? Cara, é bom, é bom. Vem aqui, só que é que eu tô pelado. Eu tô pelando com... Eu tô indo pegar meus itens. Você tá indecente, é isso? Tem um... Tem um teleporte. Pega o teleporte da igreja desolada ali, ó. Já tô aqui, colei. E vem pra baixo aqui. Peraí, peraí que eu vou agora me localizar direção. Tá, tô indo. Caramba. Vamos fazer aqui, ó. Não sei se... Segura aí, fica em volta. Será que eu tenho que bater nela pra ela não sumir? Não, 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 não. Não, não, não. Só fica olhando pra ela. Eu tô com você aqui, ó. Tô atrás de você. Tá lá embaixo? Tá. Nossa, o pior é que aqui se os outros se meterem no rolê... Vamo lá, eu desci. Eu só tô vendo um. Não, eu vou, eu vou... Pode deixar que eu dou conta aqui. Vai indo que eu vou pegar meu... Nossa, eu tenho até... Se tomar cuidado com ela pra não matar. Ah, não. Ela tá esperta. Ah, o que que tá faltando, rapaziada? O que que... O que que tá faltando? Tá faltando... Não, tudo não, velho. Tá faltando alguma coisa na base? Vocês olharam e falaram... Pô, gajo, isso aí tá... Tá dando vacilo aí. Boa, caule minha. Capturada. Boa. Já vou colocar ela pra trabalhar, já. Cara, eu deixei a opaca com 400 de HP aqui em cima. Ai, estátua, né? Você quer ajuda nela? Eu vou com você. Bora, bora, Zera. Vamo? Tem que não ser bem o caminho. Tá faltando noção. Peraí, eu vou... Você tá colando nela, tá? Ela tá em cima? Não importa o elemento do pau, que importa o ataque dele. Mas onde que eu vejo o ataque dele, tá ligado? Onde que eu vejo o ataque dele? Ai! Opa, cheguei. Cheguei. Me atacando aqui. Eita. Posso começar nela? Peraí que eu vou matar esses... Nossa! Agora que eu vi, eu tava sem... Tava com pau a menos. É... Pode dar merda aqui, Nemia. Mas vamo tentar. É, eu quase deixei com 400. Eu deixei ela com 400, pô. É? Então vou atacar. Beleza. Pado do pau. Pau me deu. É... É isso aqui? Não. Onde que eu vejo o ataque? É aqui? Esses três aqui? Tá... Mas onde que eu vejo, por exemplo, ó... Ela tá grada no seu Nightwing, hein? Cuidado. É... Aqui. Eu consigo ver. Eu tenho que apertar F nele, né? Ah, ele dá 55, ó. Beleza. Então... Posso botar um desse aqui, por exemplo. Esse aqui é tudo neutro. Ah, ali na direita. Ali na direita. Beleza. Ó... O Dario Wolf tem um ataque de terra. Ah... Beleza. Eu acho que... O sapo tá esperto. Ó... Eu vou tirar... Esse aqui... Vou botar o Dario Wolf. Beleza. É isso. Matou. 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 O Laux, ele... Ele é perito em matar os bichos, velho. É impossível, velho. É impossível o Laux capturar um bicho, velho. Matou com o raiozinho, pô. Ele fica abalado, velho. Inimigo da captura, ele é. Ainda tá mutado, ó lá. Nossa, eu tava falando aqui, perdão. Ah, é. Isso aqui... É delay do servidor, velho. Mano, mas... Mas você... Você deixa no finalzinho, Laux. Não deixei, Laux. Tira tudo, velho. Eu até pedi pra clipar aqui. Eu puxei o pau, faltando 400. 400, mano. Só que o delay do servidor, ele continua atacando. Mas, Laux, esse raio, velho. Esse raio, às vezes, ele mata qualquer pau, esse raio aí, velho. Então, mas pra você ter uma ideia, quando eu tava no raio, eu já tava com o mamute saindo. Entendeu? O delay. O mamute não solta raio. Eu... O... Eu puxei o Relaxauros, depois de já ter tirado ele. Ele já tava começando a tomar dano sem ataque. Aí eu falei, ah, vou tankar com o Mamorrest. E aí ele, o raio veio depois. Loucura, velho. Eu vou começar a puxar no 700, no próximo, pra não acontecer isso de novo. É... Mas você pegou a experiência, né, Liminha? Peguei, peguei. Tá safe. A de sela, eu não tenho, né, a tecnologia da sela. Peraí. Engrenagens do pau aqui. Fragmento. Tem que fazer essa torrezinha, né? Qual torrezinha? Vamos fazer a torre dos caçadores. É, a torre nós não fez até agora, velho. Vamos. Eu só preciso de um teleporte antes, velho. Vamos pegar o spawn daqui. Bom, a gente deu mó. Ué. Pra pegar esse spawn aqui, pra pegar o XP, né? F! O que é isso? O que é isso? Toma, toma, toma Nossa, olha uma quentada Caramba, tá boiando o bicho aqui Nossa Nossa Monstro É melhor eu bater com a arma quebrada neles, tá ligado? Poupas do polvo glacial É melhor eu bater com as armas quebradas pra não dar tanto dano, porque esses bichos são muito fracos Poupa Aqui Aqui Opa Nossa. Nossa, que canalha. Meu Deus. Ah, esse aqui não vai morrer. Nossa, dois mil. Não, peraí. Tem que resolver esse aqui. Nossa, velho. Melhorou a base, Liminha? Agora sim, pô. Agora sim. Tá diferenciado agora, né? Não, ali tava cheio de árvore. Não sei por que a gente fez ali. É, então. O velho vampiro. Acho que ele tava com medo dos ataques. Sei lá, mas... Esse pô tava aclaviado de árvore. Essa torre, essa torre. Vai sair hoje essa torre? Vai, vai sair. Vai sair. Vamos, vamos. Eu tô pronto. Amanheceu, nós vai lá. Amanheceu, nós vai lá. Amanheceu, um novo dia. Amanheceu, um novo dia. Ué. Porra, aí tá difícil, rapaziada. Aí tá difícil. Tá parecendo que eu sou um monstro. Mas vocês sabem que não sou, velho. Porra. Eu vou dar no pinto. Aí, ó. Ué. Caramba, rapaziada. Ué. Beleza. Beleza. Ó, level up. Beleza. Mano, o Pintinho aqui não tem o que fazer, velho. O que a gente faz com o Pintinho? Não faz, né? Se der uma nele, é hippie, velho. Amanheceu, hein? Tá? Quer pular? Eu tô pegando o Pintinho aqui. O quê? Pegando o Pintinho aqui. Só joga a bola nesses casos. É. F bola. Ah, a gente não pegou 10 de nenhum, eu acho, né? Deve dar um bônus absurdo. Porque até agora a gente não pegou 10 de nenhum, velho. Beleza. Beleza. Ó, tô voltando pra base. Aqui nós já... Esses estão quantos já? Uns 6? Oh, falta só um. Falta só um. Só pegar esse daqui. Corre não, cara. Vamos ver o bônus que vai dar. É. É. E aí, on? Bom, tô indo pra base. Bom. Pra todo lado da base. É, não foi ruim, não. Mais 500, velho. Rui não é, né? E esse bolo? Tá... Já tá fazendo, já. Vocês colocaram um pau de fogo lá? Coloca um pau de fogo lá, Liminha. O negócio do pau de fogo é por limas. Caraca, o bolo demora, hein? Demora. Demora pra caramba, irmão. Ahá. Ele demora mais que o acasalamento, velho. Fala, Gal. Ahá. É pra dar depois do acasalamento, né? O bolo. É, o acasalamento pronto. Você coloca o bolo na caixa. Aí vai surgir o ovo e o ovo vai pra incubadora. Só não pode misturar os ovos. Me chamo a incubadora só pra esse Anubis aí. E aí, correu pra... Pra torre? Correu, peraí. Vou pegar aqui. Tô chegando na base. Tô na torre. Vou pegar o teleporte pra torre. Nice. É... Bora, Limas. Bora. Como vocês estão de flecha, velho? Eu só tenho 140. Eu tenho 150 também. Eu tenho 60 só. Beleza. Acho que dá. Vamos confiar no pau, né? Tá. Onde falta flecha, sobra confiança. Já saiu os horários do RMR de amanhã. Oito da manhã, velho. Qual que é? Qual que é agora? Tem que levar elétrico? Tem que levar elétrico. É de terra, de terra. É de terra. Não, mas assim, eu não tenho de terra. Então, eu tô pegando os mais poderosos que não sejam de água. De terra é o pôr. Vai em guia de sobrevivência. Dei uma forte rolada até o final do menu. E vai em elementos. Aí tem toda a esquematização lá. Não, mas tem um jeito mais fácil. Se você dá tab, palma os grupos e apertar em cima dele, aparece os elementos ali. Ah, não. O que eu tô falando pra ele é pra mostrar forças e fraquezas. Ah, não. Mas ele quer saber, tipo, dentro dos que ele tem, como é que ele vê o ataque dele, entendeu? Ah, perdão. Dá pra ver, né? Tipo, a habilidade é de vitamina de sementes. Isso. Aí, Liminha, aí eu não tenho pau nenhum de terra. Eu vou levar o que tem mais forte. O lobo tem ataque de terra. A preocupação é você não levar um pau frágil pro elétrico, entendeu? O meu tá forte. O meu time aqui tá forte. Você tá levando algum de água? Não. Ah, que o de água é frágil. Toma aqui, ó. Tô na porta. Eu tô na porta também. Tô esperando o Lips. Mas terra é terra mesmo, né? Não é verdinha folhinha. Não, isso aí é plana. Terra é terra. Terra é terra. Terra é terra, né? Terra é terra. Terra é terra. Terra é terra. Terra é terra. Água é água. Vento é vento. Tem pau que tem dois elementos também, viu, Limãs? É, então. Tô vendo. É, tem até. É, tem até. É, tem até. Meu Fox Park de fogo tem disparo de lama que ele ferra. Suave. Bora. É tipo relaxar os lá que eu tava com o Gal. Tem o azul, você viu? O Barney azul e tem o Barney amarelo. E eles são diferentes. Essa torre aqui, eu já... Eu peguei o teleporte aqui de cima dela, já. E ela tá aqui em cima. Ah, em cima dela? Lá em cima? Em cima. É, olha lá o Liminha lá no alto. Olha lá, Gal. Aí nós entra por baixo, ele entra pelo alto? Ele entra por baixo, é. Entra por baixo. Mas você consegue descer aqui, Limãs? É, tem que só pular aqui, né? Você não tem um planador aí? É. Confirmei. Ele, o Liminha tá morto. O Liminha tá morto, Gal. Cuidado. Nossa. Ué. Tô vendo cutscene, cutscene. Beleza. Nossa, a gente não vai conseguir entrar. Gal, você foi sozinho. Entrou, entrou. Você não vai, não entra mais. Não entra mais. Nossa. Por isso que eu falei, pera, pera. Não acredito, Liminha. Boa sorte, Gal. Ah, velho. Ah, Liminha. Por que você foi no de cima, Liminha? Era só descer de nele. Eu não consigo sair dele? Não, mano. Você tem 10 minutos pra matar, mano. Ah, Liminha. Mas a cutscene é bonita, Gal. Eu acredito, velho. Velho, não. Posso colocar sua live na tela? Pode, xixi. Fica à vontade. Eu vou colocar sua live na tela, que eu quero ver, mano. Mano, que... Ó, primeira vez que eu vou lutar contra ele solo. Caramba, Liminha. Eu vou torcer muito, mano. Não, mas tá tranquilo. São só 29 mil. Caramba, ele me ia todo feliz falando eu peguei o teleporte daqui de cima. Eu não fazia ideia, velho, que ele ia morrer e não fazia ideia que não podia entrar. Da outra vez a gente entrou separado. Não, boss não, Gal. Mas assim... Boss de torre, não. Mas separado, assim, numa questão de alguns segundos uns do outro, não foi? Não, ela tem uma listinha que faz antes. Quando todo mundo tenta entrar. Ah, mas vamos falar a verdade. Você já tirou 6 mil, irmão. Você vai levar. Vai, vai, vai dar, vai dar. Ele vai levar, velho. Estou falando que era só para apertar só uma vez, igual o Pinoy apertou duas. Ah, então foi esse meu erro, velho. Vou preocupar. Acontece, tá tranquilo. Você vai ter o mérito de matar sozinho. Aí, depois de um tempinho, a gente faz a torre de novo. É. Eu estou assistindo a sua batalha. É. Olha, minha. Pode assistir aí também para eu te explicar um negócio. Acho que agora você já deve estar com a manha, né? Você já entendeu que na hora que o chefe vai atacar as coisas, você tira o pau, né? Depois você coloca o pau. E aí você tira e coloca. Beleza. É um gerenciamento do pau importantíssimo, né? velho. Ô, Gal, você está muito bem aí na esquiva do pau, hein? Dá muito dano, esse bicho aqui. Eu peguei um bicho de ataque de terra. Olha o dano que ele dá. Ah, o Green Tail, gatinho? É. O senhor é boss, né? O senhor é boss. Mas que lebre é esse chefe aqui da torre? Ele está... Não aparece, né? Ah. Não, eu estou vendo a sua tela aqui, não está aparecendo. A gente demorou para vir nele. Mas teve a diferença da torre... Da torre para os outros, a torre tem o tempo. É, então... A gente só fez esse da torre até agora. Sim. Nossa, eu estou no full sanduíche isso aqui, velho. Espera aí. Deixa eu tirar o volume da live. Nossa. Cuidado que no final ele ataca mais, hein? Nossa, ele atacou. Primeiro chefe derrotado, velho. Boa, Gal. Você vai solar ele aí também, Liminha. Ah. Ué, como é que você já tinha o portal aqui de cima? Acho que ele foi com o Nightwing, né, Liminha? É, Filiminha. Filiminha? Nossa, eu vou cair daqui, eu não tenho o que fazer, né? Ah, só fazer... Você não tem planador? Não, é só apertar a viagem rápida e descer para baixo pela viagem. Não, o portal? Sim, também. Ó, dá para a gente entrar agora, Liminha, na batalha do chefe. Bora, bora, bora. Vamos? Vamos. Vai, seis, dois. Pode dar confirmado? Ó, aí, olha a lista ali em cima, né? Isso, essa é a listinha. Aí, confirmou. Mas faz parte. Confirmei, hein? Foi muito... Cutscene. Boa, é legal, hein? Bonito, calma que vai ficar melhor, você vai gostar. Ó. Vamos fazer aqui embaixo. Rock and roll, bro. Vai ser good, velho. É bom que aí o Liminha vai e ele faz... Vai ficar um pouco mais difícil, velho. Nossa, Liminha, ela falou que você é um merda, você ouviu? Que isso? Mas quem que é essa mina donada, velho? Ela te provocou geral, velho. Eu nem tinha visto essa mina. O que que é essa mina aí? Ela é a dona do pau elétrica do Grisbolt. E aí tem vários no mapa? Sim, já começa a dar. Hum, ela coisou em mim, velho. É, vamos pegar. Aqui acabou, Liminha. Pô, ruim que tá escuro. Tô vendo nada, velho. Beleza. Cara, eu não vou gastar essas bolas amarelas no... Ó, essa frutinha aqui. Eu não... Esse é de capturar? Não, isso é só de vencer. Só de vencer. A gente tem limite de tempo, hein? Tá. Ai, muito esquiva. Beleza, ó, level 22 já. Oh! Já foi bastante, hein? Já. Ó, o meu pau vai começar a atacar agora, que ele tava só na defesa, viu? Agora a luta começou. É, dá pra capturar com bug, né? Mas é explorar o game, não é legal. É, então, esse negócio aí... O pessoal fica... Captura, captura. Esse pau aqui é fracinho, velho. Matar na paulada. Já vou tirar... Ó, da briga. Ó, cada H.S. Uns 20 metros dá 400 HP. É bom esse pau aqui? Esse pau... Esse é bom? Beleza. A gente não tinha pego esse, velho. Gelo e dragão. Cara, a gente tá... Ó, 23. Vamos pegar... Vamos pegar aqui pra cima, que a gente não foi. Vou fazer aqui... Vou fazer aqui... Em cima. Nossa, F. Foi, hein? Conseguiram? Falta um pouquinho. Pode comemorar. É, que beleza. Aí, ó. Acabou. Eliminated. Boa, Eliminha. Boa, Eliminha. É, quem jogou muito Mega Man, esse rolê da esquiva, é? Caramba, eu tava com a minha armadura quebrada ainda. É isso. É, a gente demorou pra ir nesse boss, velho. Aí ele ficou um pouco mais fraco pra gente. Tanto que a primeira vez que a gente foi, a gente foi em todo mundo. E foi mó treta, velho. Foi uma treta severa, velho. E o bolo, como é que tá? Ahá! Uhul! Lá o seu cometa é o bolo. Seu bolo! Ó, ô... Não tem ninguém. Não tem ninguém fazendo bolo, pô. O que que é isso? Essa base de vagabundo, velho. Não tem um pau na panela? Ah, não, mas ele já tá aqui. Ele já tá 25% pronto aqui, já. Será que a gente tanca? É esse, tanca, né? Fazer esse aqui. Tem que entrar lá. Eu tô ligado. É que eu fui pegar o portal ali primeiro. O pau de fogo não tá obedecendo, tá vendo? Ele tá fugindo da panela. Pega uma morete. É que ele tá fazendo... A gente não tem. As urnas paradas aqui, é. Cancela a receita do lingote e deixa ele trabalhar só na panela. Ele é dark, tem que ser dragão. Beleza. Aí a gente... Pesado, lingote? Pesadão, vou botar pra fazer bola aqui. Ué, eu não consigo ver. Nossa, eu tô pisadassa também. Eu peguei todos os metal que tava fazendo aí. E vem o dragão, beleza. O que é isso? Nossa, velho, agora não está jogando, isso é jogar, né? Não vou nem tirar o pau Ele obedeceu agora, ficou no bolo Aê Tem como melhor ajudar aqui também A gente amassou, quer dizer, está amassando É mínimo ajuda, mas, né? Qualquer coisinha aí para um anúncio, vai Vamos pegar um pratinho de comida ali, viu? Eu também vou Não vamos lá utilizar não, velho Eu acho que eu já vou tirar Pera, eu já vou tirar não Nossa, eu vou morrer, cara Bola nela Bola nela Bola nela Pegamos? Pegamos Beleza Aqui, deixa eu botar Beleza Eita Caramba Chama, marreco Cara Pegamos algum pau que dá para botar no time Ou não? Bota na base, bota no time Algum desses dois aí é interessante Vamos para a base Catriz é boa para o time base Catriz Esse agora para a base Então, beleza Tira qual? Tira qual desses? Nenhum? Tira o elefante Pô, mas é o elefante É o BT, velho É o shinezinho O pá base Peraí Construir cama para paus macia Cadê? A gente Nossa, é level 24 Azedou, velho Azedou É... Já vamos para o boneco Para Coloca ela no nosso time Mas aí eu tiro qual? Vou tirar o... Esse aqui, né? A gente deixa ele para uma situação Põe ela no time Beleza É... Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar ali Pratinho, rapidinho também Pratinho aqui Acabou, de alguma forma, travar esse F aqui, velho. Expensão de jeito. Vamos fazer uma campearra aqui. Vamos fazer uma campearra aqui. Vamos fazer uma campearra aqui. O que é que? Está aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu tô trabalhando? Deu certo, né? Boa, level 30 aqui, hein? Tô trabalhando? É? Aí, beleza. Para fazer? Eu já venho aqui, eu tô trabalhando, tô fazendo as flechas, peraí. Nossa, velho, fiz esquema aqui.